Uma das perguntas mais frequentes de quem está chegando na cidade é em relação ao aeroporto de Buenos Aires, consequentemente, quais as melhores formas de fazer o trajeto do aeroporto para a cidade. Para quem viaja a Buenos Aires existem duas opções de desembarque, os aeroportos de Eceiza e o aeroparque. É sobre eles que vamos falar a seguir. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de aventuras pelo mundo. Agora, vamos lá! Existem dois aeroportos que atendem a cidade de Buenos Aires, o aeroparque, localizado próximo ao centro, e o aeroporto internacional de Eceiza, que fica a 35 quilômetros do centro. A principal diferença entre os dois é a localização. O aeroparque está numa área mais central, próxima a Palermo, enquanto o Eceiza, mais distante, exigirá mais tempo e custos de deslocamento. Ao decidir pelo aeroporto, é importante considerar não apenas a localização, mas também a infraestrutura disponível. O aeroporto de Eceiza possui uma infraestrutura significativamente superior, sendo o principal ponto de entrada para voos internacionais, enquanto o aeroparque é mais focado em voos domésticos. Se você aprecia fazer compras, é preferível viajar pelo Eceiza, que conta com um excelente free shop na área de retorno. Como sair do aeroporto Eceiza? Veja as opções. Ônibus coletivos. A linha 8 faz o percurso do Eceiza até o aeroparque, com parada na Plaza de Maio, no coração da cidade. Os ônibus param no Terminal B, em frente ao estacionamento I1. Esta é a opção mais demorada, podendo levar mais de uma hora para completar o trajeto. Além disso, esses ônibus não possuem uma área designada para bagagens e podem estar lotados, dependendo do horário. É importante ressaltar que para utilizar esses ônibus é necessário possuir um cartão SUB, sistema único de boleto eletrônico, um cartão recarregável utilizado para pagamento dos transportes públicos de Buenos Aires. Para mais informações sobre o transporte público de Buenos Aires, consulte o link na descrição do vídeo, que incluem detalhes sobre o cartão SUB e como adquirí-lo. Ônibus executivo. A melhor opção para viajantes individuais ou pequenos grupos é o ônibus transfer oferecido pela empresa Manuel Tienda León. Logo após passar pelo raio-x do desembarque, você encontrará o guichê da empresa. Ao sair da alfândega e da sala de embarque, você verá uma placa da empresa à sua esquerda. A Tienda León oferece transporte executivo em vários horários, partindo do aeroporto de Eceissa e seguindo até um terminal em Puerto Madeiro. Após a chegada ao terminal, os passageiros são organizados por região e levados até seus hotéis em carros menores. O custo do trajeto é por pessoa, então pode não ser a opção mais econômica para grupos maiores. Nesses casos, é melhor optar por táxis, remises, carros com motorista alugados ou um carro alugado com motorista para ir até o centro da cidade. Táxi, uma medida de precaução é utilizar apenas a empresa oficial do aeroporto, conhecida como Táxi Eceissa, para sair do aeroporto de Eceissa e chegar ao centro de Buenos Aires. O Táxi Eceissa oferece um serviço conveniente com um guichê localizado em frente ao desembarque internacional. Embora seja um pouco mais caro do que os aplicativos de transporte, é uma opção que poupa o incômodo de lidar com conexões Wi-Fi e configurações de pagamento. Transporte por aplicativo O transporte por aplicativo, como Uber, Cabify e Didi, oferece uma alternativa mais econômica em comparação com o táxi, ao mesmo tempo que proporciona o conforto do transporte privativo, levando-o até a porta do seu hotel. Esses serviços estão disponíveis no aeroporto de Eceissa para chegar ao centro de Buenos Aires. O Cabify é o único serviço de transporte por aplicativo totalmente legalizado em Buenos Aires e suas tarifas geralmente são mais baratas em comparação com outros aplicativos. O Uber, o aplicativo de transporte mais popular no Brasil, não é legalizado em Buenos Aires, mas opera livremente. Entre os três aplicativos, o Uber costuma ter tarifas mais altas, principalmente devido à tarifação dinâmica. No entanto, ele funciona bem e é seguro de usar. O Didi é operado pela mesma empresa que o aplicativo 99 no Brasil. Ele oferece duas opções de transporte, Didi Taxi, equivalente ao 99 Taxi, onde um taxista oficial fornecerá a corrida, e Didi Express, semelhante ao 99 Pop, onde você será atendido por um motorista de aplicativo. O Didi Taxi é legalizado, enquanto o Express não é, mas ainda opera. No entanto, observe que a partir do aeroporto de Eceissa, apenas as corridas Didi Express estão disponíveis. Os serviços de táxi Didi não são acessíveis. No aeroporto de Eceissa, o Wi-Fi gratuito e sem necessidade de pré-cadastro facilita a vida dos viajantes que não têm um chip local. Isso significa que você pode pedir um carro por aplicativo sem problemas. No entanto, ao chamar um carro, é importante prestar atenção ao ponto de encontro com o motorista. O Cabify tem uma área designada no desembarque internacional do aeroporto de Eceissa, localizada entre o McDonald's e a loja da Havana. Por outro lado, o Uber e o Didi não têm um ponto fixo, então você precisará combinar o local de encontro com o motorista. Geralmente, eles esperam pelos passageiros no estacionamento. Remises, os remises são uma opção comum na Argentina, são carros com motorista, sem placa de táxi e são legalizados. Os guichês das empresas de remises, como Tienda Leon, Transfer Express e On Baires, ficam localizados no saguão do desembarque, à esquerda para quem sai pela porta de desembarque. Embora sejam mais caros que o táxi Eceissa, os remises oferecem uma alternativa confortável e conveniente para o transporte do aeroporto. Transfer, o transfer privativo é a opção ideal para quem valoriza o conforto total durante a viagem. Com esse serviço, você pode desembarcar e encontrar seu carro esperando por você, sem a necessidade de passar por guichês ou organizar o transporte. O preço do transfer privativo é semelhante ao dos remises. No desembarque, o motorista aguardará com uma placa com seu nome. Basta entrar no carro e ser levado diretamente até a porta do seu hotel, sem complicações. Como sair do Aeroparque? Ao desembarcar no aeroporto de Buenos Aires, Aeroparque, você encontrará as mesmas opções de transporte disponíveis, táxis, remises, carros de aplicativos, transfer e ônibus. No entanto, a melhor alternativa dependerá das preferências e do orçamento de cada viajante. Ônibus coletivos. Por estar localizado próximo ao centro, o Aeroparque é atendido por várias linhas de ônibus coletivos. As linhas 33, Ramal Ciudad Universitária, 37, Ramal 4, 45, Ramal Ciudad Universitária e 160, Ramal Ciudad Universitária, passam em frente ao Aeroparque. A linha 33 é recomendada para quem se dirige ao centro e ao bairro do Retiro. Já a linha 37 vai para a Recoleta, Bairro Norte e Congresso. Se o seu destino for Santelmo, opte pelo ônibus da linha 45 e para Palermo, escolha a linha 160. Lembre-se de que os ônibus aceitam apenas pesos argentinos em espécie e o cartão SUB, o sistema de bilhetagem eletrônica da cidade. Qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, pode adquirir o cartão SUB, que é recarregável. Ônibus executivo. A Tienda Leão opera ônibus executivos do aeroporto para o Terminal Madeiro, em Puerto Madeiro, a um custo acessível. Embarque no Terminal A, desfrute da viagem e desembarque a poucos passos de restaurantes e atrações. A empresa oferece o mesmo nível de conforto encontrado no E-6, incluindo poltronas reclináveis, internet a bordo e saídas a cada meia hora. Esta é sempre uma opção confortável e conveniente para os viajantes que chegam à cidade, especialmente para aqueles que viajam sozinhos. Táxis, no Aeroparque tem uma praça oficial de táxis na cidade de Buenos Aires com um bilhete que define o custo da viagem antes de entrar no veículo. O ponto de táxi está localizado no setor de desembarque doméstico, em frente ao McDonald's. Lá você encontrará um código QR para escanear e criar sua passagem online no seu celular. No sistema terá de inserir seu destino, número de passageiros e quantidade de bagagem. Com isso, será definida uma tarifa fixa. Ao entrar no veículo, deve mostrar o bilhete gerado e o taxista o levará ao seu destino sem usar o taxímetro. Remises, assim como no E-6, os remises estão presentes no Aeroparque. Os guichês das empresas de remis ficam logo à sua esquerda no desembarque internacional. Como chegar a Buenos Aires de embarcação, para quem está no Uruguai ou na Argentina? Uma opção conveniente para chegar a Buenos Aires é através dos serviços fluviais do Rio da Prata, que conectam os dois países. Este trajeto oferece uma forma rápida e prática de viajar entre destinos diferentes na mesma viagem. As principais empresas que operam esses trajetos são a Express e a Buquebus Seacat. Assim como nos voos, as tarifas das passagens variam de acordo com as classes dos assentos e o tempo de antecedência da compra. Nos barcos da Buquebus, por exemplo, os passageiros têm acesso a serviços de lanchonete e a um bom free shopping. Esta empresa é conhecida por suas embarcações enormes, que também transportam veículos entre o Uruguai e a Argentina. Metrô e trens em Buenos Aires É relevante notar que tanto os trens quanto o metrô não atendem aos aeroportos da cidade, sendo necessário recorrer a outras opções de transporte para chegar aos terminais aéreos. Metrô O sistema de metrô em Buenos Aires é conhecido como SUBT, uma abreviação de subterrâneo, e oferece uma rede ampla que abrange grande parte dos pontos de interesse da cidade. São sete linhas principais, A, B, C, D, I, H e P, identificadas por letras e cores. Linha A, azul claro, linha B, vermelha, linha C, azul escuro, linha D, verde, linha E, roxa, e linha H, amarela, totalizando uma extensão de 52 quilômetros. A linha P, que se cruza no final da linha do metrô E, significa pre-metro, que é um bonde de 7,4 quilômetros que percorre a periferia de Buenos Aires, como você pode ver no mapa do metrô de Buenos Aires. Embora tecnicamente não faça parte da rede do metrô SUBT, ele aparece no mapa e os passageiros podem usar seus cartões SUBT em ambos, assim como ônibus e outros transportes públicos. O metrô em Buenos Aires é uma opção rápida, simples e acessível, embora em determinados horários possa ficar bastante lotado. Para utilizá-lo, basta aproximar o seu cartão SUB do leitor na catraca, o leitor funciona de ambos os lados do cartão, e aguardar o sinal verde para embarcar. A linha H é a mais recente, embora não vá diretamente para o centro, serve como uma conexão entre as demais linhas. É especialmente útil para o bairro da Recoleta, e é possível acessar a linha D, na Avenida Santa Fé. Além disso, vale a pena explorar a linha A, a primeira rede de metrô criada na América do Sul, que recentemente teve algumas de suas estações reformadas. Trens, o sistema ferroviário é amplamente utilizado pelos argentinos para se deslocarem para fora da capital ou para alcançar bairros mais afastados. É altamente recomendado para visitar as belas regiões de San Zidro, Vicente Lopes e a famosa Cidade do Tigre, entre outros destinos encantadores. E a Estação Retiro é o ponto de partida ideal para os turistas que desejam explorar os arredores de Buenos Aires. Além de sua utilidade como ram de transporte, a Estação Retiro também é digna de uma visita por sua beleza arquitetônica e histórica. Localizada no bairro de mesmo nome, a Estação de Retiro é na verdade composta por três estações distintas, Retiro Mitre, Retiro Belgrano e Retiro San Martín. Embora construídas em períodos diferentes, estão tão próximas uma da outra que parecem formar uma única estrutura. Para chegar à Estação Retiro, Retiro Mitre, você pode utilizar a linha C do metrô e descer diretamente na própria Estação Retiro, que é um dos terminais dessa linha. Ao sair do metrô, você encontrará a Estação de Trens logo ali. É importante não se confundir com a Estação Rodoviária Próxima, também conhecida como Retiro. Os trens partem da linha Mitre para o Tigre a cada 10 minutos durante os dias de semana, iniciando pouco depois das 5 horas da manhã e indo até quase meia-noite. Nos fins de semana e feriados, os trens partem a cada meia hora. O trajeto de retiro ao Tigre leva aproximadamente 50 minutos. Este foi o nosso guia sobre como sair dos aeroportos de Buenos Aires. Se você gostou deste vídeo e achou as informações úteis, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com outros viajantes. Inscreva-se no nosso canal para mais dicas de viagem. Obrigado por assistir. Até a próxima e boa viagem! Legenda Adriana Zanotto